Quantas pessoas assistindo agora, que se realmente foram honestas consigo, estão com raiva de alguém sobre algo? Enquanto você usar a desculpa de que é muito difícil, você nunca será capaz de perdoar. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Hoje eu vou ensinar a respeito do tema da ofensa. Tantas pessoas hoje que estão com raiva de alguém sobre alguma coisa, eu arriscaria dizer que talvez haja mais pessoas zangadas com algo ou ofendidas do que aquelas que não estão. E sabe, a Bíblia nos adverte muito de novo e de novo sobre os perigos de ficar ofendidos. E então eu oro para que seus olhos sejam abertos hoje e que você veja qualquer área em sua vida onde talvez esteja ofendido e você nem percebe que está. Eu acho que nós podemos deixar as coisas presas dentro de nós e já estão lá há tanto tempo que vivemos com isso ao ponto de se tornar normal ou natural para nós. E às vezes damos tantas desculpas para a nossa raiva, mas nós temos que entender que isso nunca é justificável. Não importa o que alguém tenha feito com você. Sua raiva, sua falta de perdão, amarguro, ressentimento, ficar ofendido nunca é justificável simplesmente porque Deus nos diz para não fazer isso. E eu quero que você tenha em mente que Deus nunca nos diz para fazer nada a menos que isso seja algo que vai ser bom para nós. E na verdade, eu ensino várias e várias vezes que quando você perdoa alguém que te feriu, você não está fazendo um favor a ela, está fazendo um favor a si mesmo. Porque quando mantemos a falta de perdão em relação a alguém, sabe isso? Nos devora. É como se aquela ofensa, é como ter um pouco de pimenta no seu sal, é como se fosse algo que fica te beliscando e você passa pela vida, pode até sorrir para aquela pessoa e prestar todas as gentilezas, mas lá no fundo há algo que fica realmente te incomodando e a primeira coisa que eu quero que entenda é que você sempre terá a oportunidade de ser ofendido. Talvez todos os dias. Uma vez eu desafiei as pessoas a pegar uma semana e contar quantas oportunidades tiveram de serem ofendidas, e uma garota voltou e disse que foram 40 e, talvez, este seja um número comum. Você pode se ofender no trânsito, pode se ofender no supermercado, pode se ofender no trabalho, pode se ofender com a família. E toda vez que nós lidamos com pessoas que são diferentes de nós, e pessoas cometem erros os mesmos que todos nós cometemos, vai haver uma oportunidade para a ofensa, mas esta é uma oportunidade que nós não devemos aproveitar. E sabe, de fato, a Bíblia diz, não fique ofendido. Eu amo isso. Satanás nos oferece isso, e ele sempre vai continuar nos oferecendo, mas porque alguém te oferece veneno, não significa que você tem que tomá-lo. Então, ofensa, se você estudar a palavra no grego, no grego original, ela vem da palavra grega, escandalon. Isto é o que diz, a definição no grego diz, este nome, escandalon, que é traduzido como ofensa, este é o nome da parte da armadilha onde a isca é colocada para atrair o animal para a armadilha. Então, seria como o queijo na ratoeira, sabe? Você não pega um rato em uma ratoeira? Se não houver nada na ratoeira, para atraí-lo, e Satanás quer nos prender. Ele quer nos prender na miséria, sabe? Ele quer nos prender em um lugar onde estamos fora da vontade de Deus, mas não estamos cientes ou sentimos que não podemos fazer nada a respeito. E assim, a ofensa seria como o queijo na ratoeira, e Satanás usa a ofensa para nos atrair para problemas mais profundos. E a ofensa, se ela não for tratada prontamente, pode se transformar em algumas coisas muito ruins, amargura, ressentimento, pauta de perdão e até mesmo ódio. E nós não devemos apenas perdoar, nós devemos perdoar frequentemente e rapidamente. Há escrituras que dizem as duas coisas, e quanto mais rápido perdoarmos, então mais fácil isso será. E uma das maneiras de perdoar é acreditando no melhor de cada pessoa, ou talvez tentando entender de onde elas vêm. Sabe, sempre tem os dois lados de cada história, e quando alguém faz algo que nos machuca, nós entendemos o que eles fizeram conosco, mas não conhecemos seus corações, não sabemos o que está acontecendo em seus corações, muitas vezes não sabemos como eles foram tratados na infância, e eles podem ter feridas e situações por dentro que fazem com que façam o que eles fazem, ou se comportem do jeito que se comportam. Você pode ir a uma loja e encontrar um vendedor ranzinza, e isso pode ser uma ofensa para você, porque está gastando seu dinheiro lá, você espera que eles sejam legais com você, mas eu não sei, talvez perder um ente querido, recentemente, eles estão fazendo tudo o que podem para ficar naquele emprego, e é bom se nós tentarmos acreditar no melhor das pessoas, em vez de ficarmos tão preocupados com a maneira como estão nos tratando, e considerar o que estão fazendo a si mesmas. Eu amo o que Jesus disse na cruz, Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. Não é interessante? Perdoe-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Sabe, a Bíblia diz que se Satanás tivesse percebido o que ele estava fazendo, ele nunca teria crucificado o Filho de Deus. Ele não percebeu o que estava fazendo. Ele achou que estava ferindo a Jesus, mas, na verdade, ele estava libertando o mundo. Mesmo tempo, mesma coisa, muitas vezes, quando as pessoas fazem algo conosco, não sabem o que estão fazendo, talvez elas não estejam tentando nos machucar, não é o objetivo do que estão fazendo. Nós nos cruzamos um dia quando as coisas estavam difíceis para elas. Agora, eu sei que há vários tipos de coisas que muitos de vocês passaram, tenho certeza de que alguns foram feridos profundamente, sabe? Eu fui abusada sexualmente pelo meu pai, e minha mãe sabia disso, mas não sabia como me ajudar. Ela tinha uma personalidade muito fraca para confrontar o meu pai e saber como agir. Então, ela ignorou a situação e isso trouxe algumas feridas profundas na minha vida. Eu me casei com o primeiro rapaz que apareceu, ele ficava com outras mulheres, e foram mais cinco anos de agonia. Então, eu sei o que é ser uma pessoa ferida. Sei como pode ser desafiador perdoar as pessoas que te feriram, mas a primeira coisa, se nós vamos perdoar, é... Temos que acreditar que é possível. Não podemos continuar falando sobre como é difícil, porque mesmo que Deus nos chame para fazer coisas difíceis, e Ele sempre nos dará graça suficiente para fazer o que Ele nos pediu. Então, se alguém assistindo hoje, você pensa bem, eu não consigo perdoar, isso é demais, não é justo, não é certo. Bem, Jesus tomara o nosso pecado, não foi justo e não foi certo. Ele nos perdoar por nossos pecados contra Ele, não foi justo, mas Ele o fez mesmo assim. E nós precisamos seguir o exemplo dEle e fazer isso também. Eu fico muito preocupada, como todas as pessoas do mundo hoje estão com raiva. Nós vivemos em um mundo tão irritado e... Cara, eu sinto que eu preciso continuar pregando isso de formas diferentes até que as pessoas entendam. Eu disse a alguém ontem, eu estava com uma pessoa no carro e falávamos sobre... o quão chateadas, o quão facilmente as pessoas se chateiam, e como dirigir no trânsito? Quero dizer, se você comece um pequeno, minúsculo, errinho, sabe? A pessoa já começa a gritar e esbravejar com você, como se você fosse a pior pessoa da Terra e as pessoas, elas não querem dar espaço para ninguém hoje em dia para cometer erros. Elas se esquecem de que cometem erros o tempo todo e querem misericórdia, mas ainda assim não querem dar misericórdia quando precisam dá-la. E estávamos falando de algo que aconteceu que chateou uma pessoa. E, claro, eu já vivi por um bom tempo, então já passei por todas essas fases de ficar chateada e de ficar magoada. E eu aprendi. Na verdade, eu tenho aprendido, e aprender leva um longo tempo. Então, quando alguém te diz, eu aprendi isso, vale a pena ouvi-los, porque talvez, se você fizer isso, você pode se poupar de vários anos de agonia. E eu aprendi que ficar chateado com algo sobre o qual você não pode fazer nada é totalmente, completamente inútil. Eu também aprendi que tentar fazer as outras pessoas serem como você quer que elas sejam e ficar com raiva delas se elas não quiserem, isso também é inútil, porque só Deus pode mudar as pessoas e as pessoas só vão mudar se elas quiserem mudar. E não porque você quer que elas mudem, mas porque elas querem mudar. Eu posso te garantir hoje que se você tentar dar mais misericórdia às pessoas e muito, muito menos julgamentos severos, a sua vida vai ser realmente muito melhor. Você vai ser uma pessoa muito mais feliz. Então, Satanás usa as ofensas, às vezes até pequenas coisas, e temos um monte de coisinhas armazenadas dentro de nós e porque nós não as deixamos ir. Então, todas essas coisinhas se acumulam e se tornam coisas grandes. E Satanás usa as ofensas como isca para nos atrair para uma vida de amargura, ressentimento e falta de perdão e até ódio. Mas Deus nos chama a amarmos uns aos outros e deixarmos o nosso amor ser vermelho, quente, em chamas intenso, abundante e sempre crescendo, porque o amor, se andarmos em amor, essa é a única coisa que impedirá o diabo de ser capaz de nos controlar ou nos tirar dos trilhos ou nos arruinar ou destruir o maravilhoso destino que Deus planejou para nós. Deus tem um plano incrivelmente bom para a sua vida, mas você pode arruiná-lo se você mantiver falta de perdão para alguém. 1 Pedro 5,8 diz, mas o diabo vaga por aí como um leão rugindo com fome e feroz buscando a quem ele possa devorar. Mas veja, essa pessoa não precisa ser você. Não é porque ele está vagando por aí procurando por quem ele possa devorar? que tem que ser você quem vai morder a isca. Eu amaria se todos nos assistindo hoje tomassem uma decisão. Eu realmente vou ter cuidado de agora em diante sobre ficar e permanecer com raiva. Às vezes ficamos com raiva tão rápido e sabe, qualquer coisa nos irrita bem. A Bíblia não diz que nunca podemos ficar irados, mas quando estiver com raiva, não peque. Quando estiver com raiva, não deixe só se pôr sobre a sua ira. Então, Deus entende isso. Ele entende as nossas emoções, entende nossos sentimentos. Ele nos dá um espaço de tempo para passar por isso. E uma das maneiras mais rápidas de trabalhar a questão da raiva é entendendo que todos fazemos coisas que ferem as outras pessoas. E, cara, se nós não aprendermos a perdoar uns aos outros, nunca seremos capazes de nos dar bem com ninguém. Se você continuar, na definição da Vine, também diz que a ofensa é um obstáculo ou uma pedra de tropeço. O que é isso? Significa que isso dificulta a sua caminhada com Deus e se torna um ponto de tropeço. você pode estar caminhando e fazendo progressos em sua caminhada com Deus. E, então, Satanás lança um ataque de ofensa ou amargura ou falta de perdão contra você. E se você não resistir e rapidamente sair daquilo, isso se tornará um obstáculo em sua caminhada com Deus e você pode parar de crescer no seu relacionamento com Ele, sabe? Por causa disso. quando permitimos que o espírito de ofensa entre, isto se torna um obstáculo e uma pedra de tropeço na nossa caminhada e no nosso relacionamento com Deus. E alguns de vocês, ou talvez, pequenas coisas, como você dizer, eu acho que eu não tenho sentido a presença de Deus há muito tempo. Sinto que Deus não está respondendo minhas orações. Bem, há escrituras que dizem que Deus não pode responder as nossas orações até que perdoemos as pessoas com as quais estamos mantendo questões. Isso é muito, muito claro na Bíblia. De fato, diz, se você não perdoar os outros por suas transgressões contra você, o seu Pai no céu não perdoará as suas. Eu acho que não levamos essas coisas a sério o bastante. Nós apenas, nós continuamos falando sobre como nós nos sentimos sobre o que alguém nos fez. E sabe, eu estou pensando enquanto estou ensinando esta mensagem hoje. Quantas pessoas assistindo agora que se realmente foram honestas consigo e estão com raiva de alguém sobre algo. E enquanto você usar a desculpa de que é muito difícil, você nunca será capaz de perdoar. Deixe-me te dar algumas dicas. A maneira de perdoarmos as pessoas é do jeito de Deus. e ele diz assim, ore por seus inimigos. Então, essa é a primeira coisa que você faz. Você ora. Você ora para que eles sejam abençoados e você pensa, eu não quero que eles sejam abençoados. Bem, a primeira coisa com a qual Deus vai abençoá-los é com a verdade. não é que se você orar pelos seus inimigos, eles vão ganhar um carro novo, uma casa nova. Não é desse tipo de coisa que Deus está falando? Então, talvez, se você orar por eles em vez de julgá-los e criticá-los, Deus pode abrir os olhos deles e eles podem mudar. E sabe, a Bíblia diz, abençoe seus inimigos e não os amaldiçoe. E abençoar, neste contexto, significa falar bem de, e maldição significa falar mal de. Então, quando alguém nos fere, temos que ter cuidado sobre como falamos deles com outras pessoas. Marcos, capítulo 4, verso 17, claro, Marcos, capítulo 4, é um capítulo na Bíblia que fala sobre como o semeador planta a semente em diferentes tipos de solos e fala também como essas sementes, elas se enraizam e crescem. E a semente é a palavra de Deus. O semeador é o Espírito Santo e nosso coração é o solo onde a palavra de Deus é semeada. Então, nós devemos ser honestos conosco e decidir que tipo de coração eu tenho. Então, ele está falando de um grupo de pessoas aqui, verso 17, eles não têm raízes em si mesmos ou eles não têm profundidade. Há muitos cristãos rasos, eles passam pelos movimentos, vão à igreja, colocam um pouco de dinheiro no saco de ofertas, podem até fazer um pouco de boas obras de vez em quando, mas a verdade é que eles são superficiais. E uma das coisas que acontecem quando o cristão é superficial é que eles são bons até que haja um problema e então não sabem como continuar a se comportar de forma cristã quando as coisas não são tão fáceis. Eles não têm raízes em si mesmos e assim suportam por um tempo, mas quando surgem problemas ou perseguições por conta da palavra de Deus, quando estamos estudando a palavra, Satanás virá contra nós e ele vai encontrar uma maneira de vir contra nós e uma das maneiras com que ele vem contra nós para tentar nos distrair e nos fazer perder o foco é nos deixando chateados com algo ou chateados com alguém. Quando surgem problemas ou perseguições por causa da palavra, eles imediatamente se ofendem. Uau! Se tornando descontentes, indignados e ressentidos e eles tropeçam e eles caem. Agora, o dicionário Webster de 1828 define a ofensa em algumas outras palavras com as quais somos bem familiarizados, como desagradar bem. Quanto tempo você consegue ficar perto de alguém sem que te desagradem de alguma forma? Geralmente, não muito tempo. Alguém estava me falando outro dia de uma família que toda vez que há qualquer tipo de discussão naquela família, todos querem esbravejar e falar e ficar falando, ficar falando, continuar falando e falando e falando mais e mais e mais. Eu não sei como as pessoas conseguem viver assim. Ele disse, a minha família estava reunida no Natal e alguma coisinha aconteceu no final do dia e então nós conversamos sobre aquilo, esquecemos e todo mundo foi para casa feliz. Bem, isso é o que nós podemos fazer se estivermos determinados a fazer do jeito de Deus. Desagradar, fazer raiva, afrontar. Isso expressa um pouco menos do que a raiva, do que a ira, sem modificar a palavra. Isto é quase o sinônimo de desagradar. Ficamos ofendidos por grosserias, incivilidades, linguagem imprópria, as crianças ofendem seus pais com a desobediência e os pais ofendem seus filhos com austeridade ou restrições irracionais, severidade ou restrições. Na verdade, muitas coisas nos ofendem e ficamos ofendidos com muita facilidade e muita frequência, sabe? Mas o amor não é delicado. Primeira Coríntios 13 diz ao amor, o amor, nós deveríamos ser amáveis, Deus é amor, temos o Espírito dele em nós, o amor não é sensível ou facilmente ofendido. Uma das minhas confissões sobre minha vida é eu sou impossível de se ofender. Agora, eu costumava ser uma pessoa muito sensível e muitas vezes as pessoas inseguras são desse jeito. Elas querem, elas te dão o trabalho de fazê-las se sentir bem sobre si mesmas o tempo todo, sabe? E ninguém consegue viver sob essa tensão por muito tempo. Eu era assim nos primeiros anos do meu casamento com o Dave. Eu queria que ele sempre me fizesse sentir bem comigo mesma, mas temos que receber isso de Deus. Precisamos parar de querer que as pessoas nos dê o que só ele nos dá. O amor não é facilmente ofendido, não é sensível. Devemos determinar, sermos bem determinados de que não vamos viver com a ofensa no coração e que faremos tudo para mantê-la fora dele. Provérbios 4, 23, guarde o seu coração com toda a diligência, pois dele procede às fontes da vida. Mantenha o coração correto diante de Deus. Filipenses 1, 9 e 10. Paulo orou isso pela igreja filipense e eu oro para que o seu amor possa abundar cada vez mais e mais. Eu amo isso, nunca amamos o bastante, sempre temos que crescer em amor. Eu oro para que vocês possam provar as coisas excelentes e que possam permanecer sinceros e sem ofensas até o dia de Jesus Cristo. Meu Deus, Paulo orou por eles para que seguissem todo o seu caminho até que Jesus voltasse para buscá-lo sem deixar a ofensa entrar em seus corações. Ficar com raiva das pessoas é um trabalho duro. E sabe, eu não tenho energia para isso mais. E sabe, eu prefiro liberar a pessoa para Deus e deixar que Ele faça o que precisa fazer e permitir que Ele trabalhe comigo para mudar-me. Salmo 119, 165 diz, Grande paz, tenha aqueles que amam a sua lei. Nada pode ofendê-los ou fazê-los tropeçar. Isso não é incrível? É realmente, é simplesmente incrível. Sabe o quanto a Bíblia fala sobre não ficar ofendido. E sabe, eu acho que não há ninguém nos assistindo agora que você nunca teve a oportunidade de ficar ofendido regularmente, mas lembre-se de que você não tem que aceitar a ofensa. Só porque o diabo te oferece, você não tem que aceitar. Existem seis tipos de ofensas. Então, vamos falar sobre a ofensa por mais dois dias depois deste. Aceitar a ofensa a ofender, ser ofendido pela verdade, ser ofendido por Deus, ofender ao Espírito Santo e ofender a si mesmo pecando contra a sua própria consciência. Mas sabe, a Bíblia diz que não haverá ofensa no céu. A ofensa constrói uma fortaleza de amor frio e é exatamente isso que Satanás quer. De fato, um dos sinais do fim dos tempos e todos dizemos que cremos que estamos vivendo nos últimos dias. Acho que todos os cristãos sempre acreditaram que estavam vivendo nos últimos dias. Paulo, ele achava que Jesus voltaria em breve. Acho que devemos viver como se acreditássemos que Ele voltará esta noite ou antes de amanhã. Sabe, vamos ficar prontos para quando Jesus voltar para nos buscar? Não vamos. Oh Deus, eu preciso tentar me preparar e eu quero viver pronta e uma das maneiras para fazer isso é mantendo a ofensa, a amargura e o ressentimento fora do meu coração. Eu tive que aprender a fazer isso. Tive que parar de dizer isso é muito difícil, parar de dizer não consigo, parar de dizer não é justo, você não sabe o que fizeram comigo. Finalmente, Deus me deu a graça de perdoar minha mãe e o meu pai totalmente e cuidar deles até a velhice, sabe, até que foram para casa ficar com ele e como resultado de Deus ter me dado a graça de mostrar amor ao meu pai e ele acabou entregando seu coração ao Senhor e eu sei que ele está no céu. Odiar as pessoas, ficar com raiva delas, continuar a tomar todas as suas ofensas nunca faz bem a você nem a ninguém mais. Mateus 24 diz que nos últimos dias muitos ficaram ofendidos. tchau.